Me deixa fumando os meus bags Já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só vai Me deixa fumando os meus bags Já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só sai Mas no fim das contas fica tudo bem Vida é bem melhor quando você não vem Então segura as contas que eu não sou o Enem Eu tenho contas, planos, conto com ninguém Só vai, só vai, eu tô melhor agora Doeu mais, quero paz, e você não tá morta Só se faz, valeu mais, mina já deu tua hora Então sai, não vem mais, meu Uber tá lá fora Eu já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só vai Me deixa fumando os meus bags Já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só sai Me deixa fumando os meus bags Já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só vai Me deixa fumando os meus bags Já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só sai Mas no fim das contas fica tudo bem Vida é bem melhor quando você não vem Então segura as contas que eu não sou o Enem Eu tenho contas, planos, conto com ninguém Só vai, só vai, eu tô melhor agora Doeu mais, quero paz, e você não tá morta Só se faz, valeu mais, mina já deu tua hora Então sai, não vem mais, meu Uber tá lá fora Eu já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só vai Me deixa fumando os meus bags Já não sou moleque, gata só vai Você só quer me ver na bad Quando tudo é black, você só sai Você só quer me ver na bad Legenda por Sônia Ruberti